Dá imagem por favor, olha que impressionante, aí no detalhe, os criminosos estão correndo, são criminosos, preste atenção nessas imagens, mas isso é fora do Brasil? Não, isso é no Brasil, isso é em São Paulo, isso é Radial Leste, comandante, impressionante a ação desses criminosos, que estão agindo com os carros em movimento. Por que, William Leite? É quadrilha, tem um que dá informação, fica em cima de um viaduto ou em algum lugar estratégico e dá informação para roubar, ele percebe ali a vulnerabilidade e os criminosos vão fazer o bote, é assim que funciona. Se você anda na Radial Leste, muita atenção, motoristas sendo atacados por criminosos da Gangue da Pedrada, sempre agem em horários de pico, segundo denúncias, supostos olheiros da quadrilha ficam no alto da passarela, avisando os comparsas sobre os possíveis alvos. Você vai acompanhar uma reportagem completa. O vídeo mostra o intenso tráfico de veículos. De repente, dois homens aparecem correndo e atacam um carro em movimento. O criminoso, de blusa branca, quase coloca o corpo inteiro para dentro do carro. A ação é rápida. Ele e o comparsa fogem levando os pertences da vítima. O flagrante aconteceu no sentido bairro da Radial Leste, na região da Moca, zona leste de São Paulo. Quem frequenta a região garante. Ações, assim, são constantes. É a onda de arrastão que está tendo aqui, né? Está difícil, né? Essa coisa aqui está bem complicada mesmo. Tem que tomar cuidado. Eles abordam, eles vêm correndo, vem um para o lado de lá, outro para o lado de cá. E nisso eles atacam as pessoas, quebram vidro. A parte de baixo do viaduto Alcântara Machado, alguns metros adiante, também é um ponto de ataque. Esse vídeo foi feito momentos depois da ação da Gangue da Pedrada. Quebraram o vídeo. O cara acabou de quebrar o vídeo aqui na minha frente. Acabou de quebrar o vídeo dela. Olha lá no chão, olha. Para roubar o celular. E saiu correndo para lá. Agora são quatro horas da tarde. Momento de movimentação intensa na avenida. A partir desse horário, os criminosos começam a agir aqui no local. Mas essa ação, ela é orquestrada. Segundo a denúncia dos motoristas, um olheiro fica aqui no alto da passarela, observando os carros ali embaixo. O objetivo é encontrar um alvo. Assim que eles determinam qual carro será atacado, o olheiro avisa os comparsas que ficam escondidos ao longo da calçada. E é nesse momento em que o trânsito para, ou está mais devagar, que os criminosos realizam os ataques. Vídeos feitos por motoristas mostram a presença de um jovem com um celular. Ele seria o olheiro da quadrilha no alto da passarela. Vai cair a casa. O suspeito se comunica com os comparsas, que aguardam as ordens perto de um ponto de ônibus. Vocês viram que a hora que eu filmei, os caras tamparam a cara, né? Em cima da passarela ficam sempre uns dois, três ali em cima. Dos dois lados ficam. E acontece com muita frequência ali, entendeu? Já, mais ou menos, eu acredito que faz uns três ou quatro meses que vem acontecendo com mais frequência isso. O relato é de um motorista de aplicativo que passa todos os dias pelo trecho. Sempre que Kleber está na Rádio Auleste, toma algumas precauções. Eu sempre estou de olho nos três retrovisores, né? E no passageiro, se ele está olhando o celular ou não, eu sempre falo, ó, fica de olho que a região é perigosa, tal. Tem acontecido muito assalto por aí. Então é bom evitar ficar no celular. E o meu celular eu já tiro e deixo em cima da minha perna, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três ataques foram registrados em um único dia. E a Polícia Civil investiga os casos. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região com motocicletas e viaturas. Mas quem frequenta a avenida pede mais ações. Precisa mais segurança, né? No mínimo, né? Precisa de segurança. Precisa. Principalmente nessa localidade, né? A MOCA cada vez mais, ela está fundando cada vez mais. Porque você vê prédios e prédios se construindo e, em compensação, a segurança nós não temos, né? Infelizmente.